Seguinte, pelo que eu sei, a cidade de Campo Grande já está tendo, então, início da aplicação da terceira dose de vacina contra a Covid-19, correto? Isso, Rúdi. Bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores. Exatamente, Campo Grande já deu aí o pontapé inicial para iniciar a terceira dose contra a Covid-19. A capital foi a primeira cidade de Mato Grosso do Sul a iniciar a imunização e uma das pioneiras no país. Essa imunização com a terceira dose começou ontem, na quinta-feira, com idosos acima de 60 anos de uma instituição de longa permanência aqui da capital. O que está valendo, então, como forma de regra, digamos assim. Esses idosos que vão receber a terceira dose, eles precisam ter tomado a segunda dose de imunizante há mais de seis meses. Hoje, aqui em Campo Grande, idosos de 85 anos ou mais, que tomaram, então, a segunda dose até o dia 28 de fevereiro, podem já se imunizar com a terceira dose. Isso foi possível conforme uma resolução da Comissão de Intergestores Bipartide, que é aquela que também traz resoluções ligadas ao prosseguir. Isso foi baseado no aumento de casos positivos entre idosos. A gente sabe que a gente passou por algumas ondas da Covid-19, segunda onda, até uma terceira, e esses casos estavam começando a voltar de forma muito preocupante nos idosos. E foi percebido que com a imunização, com a vacinação, casos positivos em idosos foram caindo. Então, por isso, a necessidade dessa terceira dose. Aqui na capital, a gente tem 24 instituições que vão poder, então, receber essas doses pros idosos que ficam ali. Agora vai funcionar meio que uma espécie de calendário para essa terceira dose de imunizantes. Alguns outros municípios também já começam nesse fim de semana, a aplicação tem previsão aí de corumbá, dourados, enfim. Então, um histórico, né? A gente já tem falado há um tempo de estudo que tem sido feito pela Secretaria Estadual de Saúde. Ela realizou esse estudo para entender a necessidade dessa terceira dose com aumento de casos. E foi verificado, então, que uma terceira dose poderia remediar e até parar com esse novo pico de casos positivos em idosos. Essa vacina vai ser aplicada também em profissionais da saúde, mas não aqui para Mato Grosso do Sul. Isso é uma ordem, digamos assim, do Ministério da Saúde a nível nacional. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta semana que a terceira dose seria aplicada, então, para idosos e profissionais de saúde em todo o Brasil a partir de setembro, mês que vem. Mato Grosso do Sul aí, especificamente Campo Grande, já deu um passo à frente e já começou a imunizar idosos com a terceira dose. Então, a gente fica nessa expectativa para saber como serão os próximos dias, essa imunização e também como fica o pessoal ainda da primeira dose, que não procurou, não tomou, e os da segunda dose que estão esperando chegar vacinas, imunizantes específicos. Isabelle, obrigado pela sua participação. Um abraço para todo o nosso time de jornalismo aí da Rádio CBN. Tchau, tchau. Bom dia para vocês. Valeu, tamo junto.